Viu que louca eu não, quando tá louca, me ama, me ama, me suja de caminho Viu uma luz do sol, quando tá louca, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Viu uma luz do sol, quando tá louca, me ama, 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 me ama Viu uma luz do sol, quando tá louca, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Viu uma luz do sol, quando tá louca, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Eu sei assim.